Você sabe a diferença que o baixo invertido pode fazer na sua música? Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, eu sou o Milo Andrão e hoje eu vou te falar sobre as inversões de baixo em um acorde. Quando a gente faz um acorde, normalmente a gente usa na mão esquerda a fundamental, o que nada mais é do que a nota que dá nome ao acorde. Por exemplo, se eu tenho um acorde de Dó maior, a fundamental é Dó. Se eu tenho um acorde de Lá menor, a fundamental é Lá. Se eu tenho um acorde de Si bemol, a fundamental é Si bemol. E assim por diante. Porém, quando esse mesmo acorde aparecer com uma barra e uma letra na frente, uma outra cifra na frente, significa que ele está pedindo para você mudar o baixo. Se eu tenho um Dó maior, na cifra aparece só o Dó, significa que eu faço o Dó na fundamental. Se eu tenho esse mesmo Dó maior, e se na cifra está falando Dó barra Mi, C barra E, significa que eu quero fazer o Dó com o baixo em Mi. Então minha mão esquerda fica o Mi. Se está pedindo Dó barra Sol, C barra G, significa Dó com baixo em Sol. E aí eu mudo a minha mão esquerda para Sol. Isso é uma regra e sempre vai aparecer escrito desse jeito na cifra. O acorde que eu quero fazer, barra, o baixo que eu quero inverter. E se você já está curtindo esse vídeo, deixa seu like para me ajudar, para me incentivar cada vez mais a fazer vídeos para vocês. E é novo aqui no canal, não quer perder nenhum vídeo, é só clicar no botão inscrever-se e ativar o sininho que fica do lado. Esses baixos, eles funcionam muito bem para dar uma incrementada na sua harmonia, na sua música, e também para usar como acorde de passagem. Se eu estou em um Dó maior, eu quero chegar no Lá menor, eu coloco um Sol com o baixo em Si no meio. No contexto, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. E já a mão direita, eu tenho a opção de manter o acorde estático, só invertendo os baixos na mão esquerda, ou também inverter a mão direita, só para melhorar o contexto do acorde ou o contexto da música. Se eu tenho um Sol maior e quero fazer, de repente, o Sol com o baixo em Si, eu posso deixar esse Si aqui, ou pegar essa nota Sol e passar aqui para cima, para ficar o Sol com o baixo em Si. Mesma coisa se fosse o Sol com o baixo em Ré. Pego esse Si e passo para cá, Sol com o baixo em Ré. Isso depende muito do contexto da música, ou se você está fazendo alguma inversão, ou vai para algum acorde que fica mais fácil inverter, e a sonoridade acaba ficando melhor. Vou mostrar para vocês na prática agora, um exemplo de antes e depois. Vou fazer uma harmonia sem os acordes com o baixo invertido, e depois eu vou colocar os acordes com o baixo invertido. E depois eu vou colocar os acordes com o baixo em Ré. E se você gostou desse conteúdo, quer ver mais aulas de piano e teclado, um curso estruturado com início, meio e fim, por níveis iniciante, intermediário e avançado, te convido a conhecer os meus cursos online. Para isso, é só acessar meu site, www.niloandrel.com.br, clica na aba de cursos, que lá tem todas as informações. No site tem, inclusive, um teste de nível totalmente de graça, para você saber qual nível que você se encaixa, se você é iniciante, intermediário ou avançado. Muito obrigado para você que viu esse vídeo, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Clica no like para saber se esse vídeo te agradou ou não, isso é muito importante para mim, incentiva cada vez mais a fazer vídeo para vocês, porque eu vejo o resultado das coisas acontecendo. E é novo por aqui, não quer perder nenhum vídeo, clica no botão inscrever-se e ativa o sininho ficar do lado, para o YouTube te avisar sempre que eu lançar um vídeo novo. Valeu, fiquem ligados, e até a próxima.